Marquem, Marquem WF, o brabo de BH Com vocês e para vocês, BJ O plano é ganhar milhão, pagar as contas Martins SC Batatinha frita, um, dois, três Tô vivendo no limite, estilo rodo e sei Batatinha frita, um, dois, três Tô vivendo no limite, estilo rodo e sei Batatinha frita, um, dois, três Tô vivendo no limite, estilo rodo e sei Gastei mais do que devia e não sei o que fazer Não consigo parcelar, meu nome tá nesse PC Rolou a convocação e eu fui o escolhido O plano é ganhar milhão, pagar as contas e ficar rico Batatinha frita, um, dois, três Tô vivendo no limite, estilo rodo e sei Batatinha frita, um, dois, três Tô vivendo no limite, estilo rodo e sei Marquem Marquem WF, o brabo de BH Gastei mais do que devia e não sei o que fazer Não consigo parcelar, meu nome tá nesse PC Rolou a convocação e eu fui escolhido Na boca de quem não presta, quem é bom, não vale nada Marquem Marquem WF, o brabo de BH Marquem Marquem WF, o brabo de BH Marquem Marquem WF, o brabo de BH Martins SC Concórdia, Santa Catarina Concórdia, Santa Catarina Concórdia, Santa Catarina Concórdia, Santa Catarina Marquinhos, Marquinhos, WF O brabo de PH Seis da matina no Darcy Acordei, fui no Charlie Deixar o cabelinho na régua Que hoje é dia de noite Que se foda Vamos dali com os dois pés nessa porra Novas Novas Marquinhos, Marquinhos, WF O brabo de PH